Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, se vocês quiserem que eu faça uma série de Dragon Ball, se esse vídeo quiser bater 10 mil likes, eu vou fazer uma série de Dragon Ball essa semana ainda, olha assim. Então, meu, se vocês quiserem, mano, deixa muito like aqui embaixo e manda pra todo mundo que você conhece, pra seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, mano. E manda eles se inscreverem aqui no canal também, beleza, galera? Se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então, se você quer, mano, já sabe, galera, arrebenta o botão de gostei, beleza? Bom, galerinha, vamos ter mais dois vídeos além desse hoje, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Porque vai ter vídeo muito fera hoje, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau. Ai, papai, por que eu não posso ficar em casa, eu tenho que treinar, não sei, nem que você falou pra mim que eu tenho que treinar, não sei o quê. Ah, Goten, você não era assim antigamente, vamos indo. Ah, mas a mamãe não deixa eu treinar, papai, você sabe disso que eu tenho que estudar. Ah, então agora você vai reclamar sobre isso. Você tem que entender uma coisa, vai ter o torneio do poder e a gente vai ter que treinar outro torneio, entendeu? Mas por que você não participa do torneio? Você é muito mais forte que eu, papai. Porque não só sou eu que vai participar. Você quer o fim do universo ou não? Ah, não, mas por que aqueles inocentes também ficam fazendo vários torneios assim? Ele acha que ele pode destruir qualquer planeta assim, qualquer universo? O que ele acha que ele é? Ele é acima de tudo, filho. Então vamos indo, vem, esse planeta aqui é um planeta onde tem a gravidade aumentada da Terra, entendeu? Ai, meu Deus do céu, tá... Você já vai sentir quando você descer aqui, entendeu? Meu Deus do céu, tá bom, papai, eu vou treinar. Ai, meu Deus do céu, minha mãe vê isso. Ai, meu Deus, você nem falou pra mamãe que eu tava vindo aqui, né? Não. Ah, papai, ela vai brigar comigo depois. Ixi, ó. Tá sentindo alguma coisa? Pai, nossa, eu não consigo me mexer direito aqui, por quê? Ai, meu Deus. Eu acho que o Gohan nunca te ensinou, né, a treinar na gravidade aumentada, né? Não, ele só me ensinou a treinar normal lá na Terra. Nossa, papai. É porque esse lugar aqui tem a gravidade aumentada em cinco vezes. Sério? Sim. E você já treinou nesse lugar aqui? Já, eu sou acostumado à gravidade muitas vezes, você não tem noção. Mas é bom que você fica mais rápido nesse lugar aqui e suas habilidades de ataque também. Cocu! Ai, quem que é? O que você tá fazendo aqui? Ah, meu Deus. Ah, senhor Kaiô, deixa eu treinar meu filho aqui, por favor. É, é, velhão, deixa eu treinar aqui. Mas, Goku, você vai destruir o planeta. Ai, meu Deus. Senhor Kaiô, você tem que entender que pode ser o fim do universo de novo. É verdade, velhão. Mas, Goku, não destrua esse planeta de novo, Goku. Ai, vem cá, vem cá, Goten, vem. Papai, você já destruiu esse planeta? É, porque foi sem querer e também pra salvar a Terra também já, entendeu? Ah, foi naquela luta que o Gohan ganhou do céu, não foi? Isso, essa mesmo lá, que daí eu tive que transportar o céu pra cá e ele explodiu aqui e aí o senhor Kaiô ficou muito irritado comigo, entendeu? Mas por que pra ir esse planeta, papai? Por que você não pensou em outro planeta? É que era o último planeta, quer dizer, era a única coisa que eu tava pensando na hora. E olha só, tá vendo que as nuvens não são mais amarelas lá embaixo? Ah, mas na verdade tu nunca veio pra cá, né? É verdade. Tá, mas não tem mais o inferno aqui embaixo. Ele foi mudado de lugar. Ah, sério? Aham. Olha lá, ó, tá vendo, né? Não tem nenhuma nuvem amarela mais. Nossa, papai, você já foi muito no caído, você nunca me contou esses negócios. O caminho da serpente também tá quebrado, porque antes que eu lutei aqui... Você sempre destrói tudo, né? Mas vai, papai, esse lugar tá me deixando muito lento. Eu vou me transformar em Super Saiyajin pra ficar mais rápido aqui. Vai, 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 se transforma. Vamos ver, vamos ver. Isso, muito bem. Ah, agora tá bem melhor. Vamos lá, eu vou me transformar junto com você, tá? Vamos lá, isso. Ah, papai, você não tá achando que eu só sei dessa forma não, né? Ah, vamos ver se você sabe, vamos, vem, vamos ver. Ah, você não tá me subestimando, né, papai? Você não tá me subestimando, né, papai? Você não tá me subestimando! Ah, você... Peraí, mas quando você aprendeu o Super Saiyajin 3? Ah, papai, eu treino também às vezes, né, papai? Você aprendeu com o Gohan, né? Ah, não, não, eu aprendi sozinho. O Tranks? Não, aprendi sozinho. Medita? Não, sabe quem que me ensinou? Ah? Foi o Piccolo, ele é um Saiyajin também. Ah, com certeza ele é um Saiyajin, ele é um Namikusaijin, filho. Ah, pai, tá bom, tá. Tá, então agora vamos ver se você consegue fazer uma coisa, então. O quê? Tá preparado? Lá vem você e suas transformações, quero ver. Ah, meu Deus, papai, você nunca tinha me mostrado... Meu Deus do céu! Você consegue sentir meu Ki? Consigo, papai! Lógico que não, porque esse aqui é um Ki dos Deuses, senhor. Então você não consegue sentir esse Ki. Tenta pra tu ver, ó, tenta. Ai, é verdade, eu não consigo. Eu tava sentindo agora há pouco e não tô sentindo mais seu Ki, papai. É, por causa que esse aqui é o Ki dos Deuses. Só quando você conseguir se transformar em um deus Super Saiyajin, você vai conseguir sentir um Ki de um deus. Tipo o do Sr. Bills, entendeu? Ai, meu Deus, e se eu tenho mais transformação também, meu pai? Senhor! Meu Deus. Papai, se eu conseguir me transformar nisso, eu vou ficar muito mais forte e eu vou conseguir ganhar esse torneio. Você quer ver uma transformação que supera o poder do deus Super Saiyajin e o deus Super Saiyajin azul? Hum, você tem mais de uma transformação? Existe, além dela. Não, 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 não é possível, papai. Você duvida? Não, 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 não. Como que ela é? Me fala sobre mais. Não tem, não existe, papai. Ela supera até os poderes dos anjos e dos deuses da destruição. Ah, não, não. É sério isso? Quer ver? Ai, meu Deus, qual que é? Meu Deus, papai. Meu Deus. Que transformação é essa, papai? Você nunca me mostrou na vida. Esse é o Super Saiyajin olhos de prata. Ou Limit Break, como você preferir. Ah, meu Deus do céu, papai. Meu Deus, quanto que você aprendeu isso? Meu Deus do céu, pai. Agora, eu quero ver se você consegue se transformar além do Super Saiyajin 3. Não vou ter que te mostrar isso. Você nunca viu isso, né? Não. Você consegue mesmo? Tudo bem. Tudo bem. Tá preparado, papai? Quero ver. Tá. Vai. Mas esse aí não é o Super Saiyajin Deus. Calma, papai. Você tá me subestimando muito. Você tá me subestimando muito, papai. Esse aí não é o Super Saiyajin Deus, ainda. Papai, você tá me subestimando. Eu tô falando. Eu vou omitar mais o meu Ki. E você tá me subestimando muito. Muito bem. Muito. Muito, papai. Fica então, engraçado. Você ainda tem muito aprender. Agora, vamos treinar. Come, home. Me... Ah! Tô, papai. Você não vai ganhar de mim, papai. E eu vou ganhar. Você não vai ganhar de mim, papai Você não vai ganhar de mim Meu Deus, papai Você é muito forte Como você consegue? Agora Você tem certeza que você quer lutar comigo? Eu tenho, papai O que é tão engraçado que você fica rindo na nossa luta sempre? Você subestima o meu poder Eu quero que você aprenda a fazer essa forma aqui Porque eu quero que você seja mais forte que eu, filho Mas essa forma não dá a sua forma mais forte Como que eu vou aprender assim do nada? Vai aprender agora Ai, papai Você para Para de destruir tudo Você acha que pode me deter, né? É o veião, papai E agora? Vem cá, vem cá Aonde, papai? Eu estou aqui Ah, achei você Você não vai ganhar de mim, papai Ah, 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 ah Ah, adi você Toma! Você ainda tem que treinar muito, entendeu, filho? Muito mesmo Mas eu vou soltar mais um Kamehameha em você Mas eu fico meio... Eu fico meio mal assim, né? Por que, papai? Não sei, mas dessa forma eu quero que você controle Pra você não ficar que nem eu Eu fico meio... Parece mal quando eu estou nessa forma Peraí O que foi, papai? Goku! Você tem que ir para aquele planeta urgente! Mas aonde? Ele vai explodir! Eu vou ter que ir Aonde, papai? Filho, ó, fica aqui treinando, tá? Ah, não, papai! Não, papai! Senhor Caio, treina ele, por favor, tá? Senhor Caio Tudo bem, Goku! Pode ir! Ai, meu Deus! Você vai mesmo, papai? Vou! Ai, tá bom! Ai, meu Deus! Meu pai já foi faz muito tempo! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que continuar treinando! Ai, tá! Eu preciso treinar pra ficar forte Pra esse torneio! Ah! Beleza, beleza! Eu tenho que continuar treinando! É esse lugar aqui! Meu Deus! Quem é você? Quem é você, meu Deus do céu? Eu tenho certeza que é por aqui! Quem é você? Então é aqui mesmo, esse lugar aqui! Esse planetinha! E você é o cara que possui esse quê? Não, não! Não sou eu! Não sou eu! Sai de perto de mim! Meu Deus do céu! Você acha que pode me deter com o poder desse? Lívio! Você tá falando que eu sou fraco? Não, tinha outro Ki! Você não era a pessoa que tinha aquele Ki imenso! Quem é a pessoa que estava com aquele Ki? Sou eu! Você tem certeza que era você? De quem você tá falando? Ah, ele tá falando do meu pai! Eu não posso falar do meu pai! Sou eu! Sou eu! Você tem certeza que é você? Então eu vou ter que destruir você! Você não vai me destruir! Você acha que o poder tem um progresso e você vai me destruir? Você acha que... Você acha que é muito... Me destruir! Você acha que é muito forte, então? Eu sou forte! Isso não faz nem cócegas! Isso! Isso faz! Não faz nem cócegas! Agora tomei um golpe meu! Ah, ele é forte! Agora você quer ver minha verdadeira transformação? Meu Deus! Ele tem aura igual a do meu... Meu Deus! Se transforma lá, Ruidão! Vamos lutar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não parece... Isso aí é muito fraco pra mim! Calma! Eu vou te esmagá-lo então só! Quero você! Eu vou te esmagar, garotinho! Para ele fazer cócegas em mim, garotinho! Eu vou te derrotar, nem que seja a última coisa que eu faça! Eu vou te destruir, tá? Você não vai me destruir! Eu vou te destruir agora! Não, não! Não, não! 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 Você desviou, é? Então você desvia do meu casco! Já falei que você não vai me destruir! Fiquei fraco! É? Cada vez mais fraco! Adeus, carotinho! Não, não! Não, 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 não! Estou carregando que eu tenho um azonco, mais destruindo o grande nomecozente do outro universo! me destruiu já falei isso ai 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 ia precisar vazar meu poder contra ele ele que ele que a perda